Fim de semana, além de necessário para uma vida saudável, é uma delícia para relaxar, curtindo os prazeres da vida. Mas olha, de segunda a sexta, também se vive. E a nossa dica hoje é para quem não está feliz no trabalho, porque, por exemplo, é líder de uma equipe, tem que gerenciar conflitos e isso acaba causando sofrimento. Você tem, na ginástica cerebral, uma grande aliada. Você pode desenvolver a inteligência social. É a habilidade de entender e reagir adequadamente as relações, mantendo as relações saudáveis e produtivas. É uma habilidade que pode ser treinada com jogos de tabuleiro. Para jogar, a gente aciona operações mentais e funções psicológicas. E o cérebro límbico, ou como também é chamado cérebro antigo, ele não faz distinção entre realidade e imaginação. Então, o que está sendo vivenciado no jogo está sendo registrado como circuito no seu cérebro. E quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na habilidade treinada. Quer uma situação mais conflituosa do que um jogo? A gente, às vezes, tem de falar para o adversário, ei, isso não pode, ei, joga logo, peraí, é minha vez. Ou então, se estão jogando em dupla, a coisa pode ficar ainda pior. Presta atenção no jogo, senão a gente vai perder, poxa. E o adversário rebate, ei, precisa gritar, você também errou. E por aí vai. Essa vivência, quando mediada por um treinador, pode ser um fator regulador bastante forte do comportamento. E se a gente prestar atenção no aprendizado do jogo, como disse Einstein, a consciência, uma vez acessada, não terá retorno. Aos poucos, você vai transferindo para o cotidiano e gerenciar os conflitos de sua equipe será mais um desafio superado. Treine seu cérebro! Treine seu cérebro! Treine seu cérebro!